Olá, muito bom dia! Muito obrigado pela sua companhia, 11 horas 30 minutos, vem, vem, vem junto com o Sandro Pires ao vivo! Bom dia carinhoso a todos vocês de casa, desde a criancinha, do jovem até o vovô e a vovó, passando aí por toda a família, homens, mulheres. Muito obrigado pela audiência, que abraço carinhoso do apresentador do povo! Estou junto com você aí todos os dias e você junto comigo, né, dá a liberdade da gente almoçar juntos. Eu não, eu vou almoçar um pouquinho mais tarde, mas te faço companhia, tá bom? Estamos ao vivo, eu sou o homem da Ripa Vermelha, Ripada Negres! Hoje, quarta-feira, 20 de março, e você sabe, o compromisso aqui é com a notícia ao vivo, notícia da nossa região. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, com o primeiro impacto interior. Posso fechar com você? Você vai ficar comigo até o finalzinho, acompanhando aí as principais notícias das regiões noroeste e oeste do estado de São Paulo. Aliás, olha que chuva que deu ontem aqui em São José do Rio Preto, Olímpia, onde eu estava, outras cidades da nossa região. Chuva com muito vento, né? Aliás, temos imagem ali, ó, essa daí é a Avenida Badiba City, ficou alagada! Você viu o motociclista tentando passar por ela? O sistema de escoamento de água não foi o suficiente para levar toda a água embora, vários veículos passando ali pelo local. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos te mostrar um problema sério que pode, né, dar, pode ser a causa dessas enchentes, desses alagamentos, que é, muitos moradores jogarem lixo nas ruas, isto aí, entope os bueiros, numa chuva mais intensa, não tem como do sistema escoar. Aliás, esse trabalho aí foi hoje de manhã, funcionários da prefeitura, né, funcionários terceirizados, né, já estão fazendo a limpeza de vários bueiros, ó, muita folha também, isto aí é comum, mas tem muito lixo também, né? Nós vamos falar das consequências da chuva forte, Potirendaba, que teve chuva há alguns dias, muitos transtornos, estragos, voltou a chover forte. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você, é, todos esses detalhes da notícia. Olha só, Potirendaba, essas imagens, né, cratera que já estava aberta, aumentou, né, outros estragos também causados pela chuva intensa, choveu muito forte, aliás, daqui a pouquinho a gente traz esses dados, previsão do tempo, porque hoje já é outono, né, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes para vocês. Vamos seguindo, porque a notícia pede passagem, nossa equipe já postos em todas as cidades da região, todo lugar tem equipe SBT, de olho na notícia, nós somos os caçadores da informação. Eu abro agora, no início do programa de hoje, a nossa janela da notícia, porque um homem de 36 anos passou mal após ser capturado pela polícia e morreu em Aracatuba. A Jéssica Tábuas tem as informações desse caso para a gente. Bom dia, Jéssica. O que aconteceu com esse homem, como é que foi? Oi, Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, esse homem teria sofrido um mal súbito, né, então tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Segundo a polícia, a polícia estava ali ontem, né, fazendo um patrulhamento por uma avenida importante aqui de Aracatuba, quando esse homem, então, viu a polícia e logo ele caiu, né, se escondeu ali atrás de uma moita, de um gramado, realmente para que a polícia não percebesse a presença desse homem na avenida. Mas a polícia chegou até ele e na hora que foi puxar a capivara dele, Sandro, a polícia descobriu que ele estava foragido. Ele estava foragido da penitenciária de Lavine, ele estava de saídinha, como não retornou para a penitenciária, ele estava, então, fugido aí da justiça. Com isso, a polícia levou, né, esse homem para a delegacia, mas ainda aí no trâmite de levar ele para a delegacia, ele estava bastante nervoso, sabe, estava alterado, a polícia percebeu que ele estava sob o efeito de drogas e a polícia precisou aí, né, com força e também com o uso das algêmeas, conseguir capturar esse homem e levar ele para a delegacia. Chegando na delegacia, ainda bastante alterado, esse homem ainda pegou uma cadeira, tentou jogar contra os policiais, mas foi contido e, então, colocaram ele dentro da carceragem. Nesse momento, muito rápido tudo, uma pessoa que trabalha ali na delegacia viu que ele tinha sofrido um mal súbito. Aí, então, os policiais chamaram a ambulância, a ambulância esteve no local, tentou fazer aquele procedimento de reanimação, levou esse homem de 36 anos, então, para Santa Casa de Aracatuba, sob escolta policial, mas ele já chegou lá sem vida, viu, Sandro? Tá certo, é, bom, um caso inusitado, né, já, a gente já mostrou outros no estado, no país, mas aqui na região não é tão comum isso aí, é lógico que a morte vai ser apurada, mas os policiais tentaram, é animal. O homem estava seguindo fora da lei, né, e o desfecho da ocorrência, né, pode acontecer isso. É lógico que vai ser apurado aí todo o atendimento que foi feito, né, mas está aí, consequência, né, do calor, da emoção. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações, a gente vai seguindo aqui no estúdio, trazendo as informações a respeito da chuva, pancada de chuva, ontem à noite, que alagou Avenidas, aqui de São José do Rio Preto, derrubou árvores também. Atenção você, rio pretense, né, que viveu aí o transtorno, muitas vezes, de ficar no local onde você estava, para baixar a água. Nós vamos trazer todos os detalhes, abrindo aqui a nossa janela da notícia com a Joyce Cremonese. Bom dia, Sandro. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está acompanhando aí a gente, isso mesmo. Ontem à noite, o pessoal aí teve que, realmente, como você disse, né, esperar a chuva passar para poder sair, e ainda assim encontraram muita sujeira, né, hoje pela manhã, o que a gente viu, principalmente na Avenida Abadibacite, foi muita lama, pedras, né, por todos os lados, a equipe, as equipes da Secretaria de Serviços Gerais, tiveram que trabalhar bastante para poder limpar aí todas as avenidas. E, na internet, muitos vídeos circularam, Sandro, de pontos alagados, na Avenida Abadibacite, na Alberto Andaló, realmente foi uma chuva pesada, e que causou aí muitos estragos na cidade, árvores caíram, e a Secretaria de Serviços Gerais teve bastante trabalho hoje pela manhã, e o coordenador gravou um vídeo para a gente, né, falando um pouquinho sobre todo o trabalho aí que eles tiveram, então, para realizar hoje cedo. Vamos ver. Na tarde de ontem, que a chuva um pouco forte, volumosa, as bocas de lobos com algumas sujeiras, oriundas de garrafas pet, sacos de lixo, entupiram, alguns galhos de árvores caíram, mas não uma chuva, assim, que destruiu toda a cidade, teve uma coisa mais grave. E logo a equipe de emergência da Secretaria de Serviços Gerais estava na rua para poder, ao termo da chuva, cuidar dessa situação na cidade. Esse trabalho continua, começou ontem, continua a limpeza nas avenidas principais da cidade, nos bairros. Pois é, em Potirendaba, né, tivemos também vários problemas aí, e, como você mostrou, né, Sandro, imagens impressionantes, né? É, pois é, realmente chuva forte, um problema sério, essa questão do lixo aí jogado nas ruas, a gente pede para toda a população, né, não jogue lixo, porque quando vem uma chuva mais forte, a gente está tendo a incidência de bastante temporal, a temperatura deve mudar aí, o clima deve mudar na sexta e no sábado com temperaturas um pouco mais baixas, e aí, como consequência, nessa transição, vem a chuva mais forte, porque a gente viveu dias aí de um calor intenso, né, termômetros aí lá em cima. Olha só as imagens lá de Potirendaba que a gente está vendo, né, as margens de rodovias, né, de vicinais ali, ó, levando a estrada, os estragos, foram muitos, né, Joyce? Muitos mesmo. Isso mesmo, para a gente até orientar, viu, o Sandro, os moradores aí de Potirendaba, né, os estragos foram principalmente no aterro da estrada que vai para a reciclagem municipal, aterro da ponte do bairro rural Perobal, danos na ponte também de saída para Ibirá, ponte para a saída do bairro rural Água Vermelha, além de queda de árvore na vicinal do bairro Coqueiral. Então, foram vários pontos da cidade aí que tiveram esses problemas. A gente já mostrou alguns dias atrás que a cidade teve, né, ali uma chuva muito forte que já causou vários danos, inclusive a prefeitura foi atrás de recursos no governo federal para ajudar a reparar aí esses danos causados por essa outra chuva e ontem mais 144 milímetros em duas horas, né? Então, uma quantidade muito grande de água em pouco tempo, de novo, então, novos estragos e aí a prefeitura vai ter, sim, que correr atrás, né, de recursos aí para ajudar a população e a reparar esses danos feitos pela cidade durante essas chuvas. É, e o quanto mais rápido possível, né, para tentar reparar aí, porque a gente está vendo, são locais, é lógico, as pessoas têm acesso secundário, né, não estão isoladas, mas são pontos de acesso aí que, né, muitas vezes vai aumentar o trajeto, né, final da pessoa para ir e vir, né, e muitos produtores rurais também no escoamento das suas produções, então a gente fica aguardando. A água, quando vem em grande quantidade assim, o sol não consegue, né, absorver a água, né, e aí acaba formando aquela corredeira realmente, né, e passando por tudo, e principalmente aí barrancos, como a gente viu, né, a área de terra vai levando mesmo com força e leva até o asfalto. Muitos danos, né, tomara que o pessoal aí, né, consiga reparar o mais rápido possível em Potirendaba. Muito obrigado, Joyce, queremos nós, daqui a pouquinho ela volta para trazer um assunto lá de Olímpia, tá bom? Atenção, Olímpia aí, de olho aqui no primeiro impacto interior. Vamos saber como é que fica o tempo nesta quarta-feira, dia 20 de março, primeiro dia do outono, que começou às 6 horas e 2 minutos e termina no dia 20 de junho. Olha, ontem, o último dia do verão, hein? Rapaz, que chuva, que vento, que temporal aqui na região oeste, principalmente São José do Rio Preto, cidades vizinhas. Bom, São José do Rio Preto está muito próximo de Potirendaba ou vice-versa, e a previsão é a mesma, aqui para São José do Rio Preto e Potirendaba. Hoje será um dia parecido com ontem, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite, temperatura fica entre 25 e 33 graus. Essas são imagens ao vivo da nossa câmera. Olha que imagem bonita, né? Céu azul agora, cadê as nuvens? As nuvens vão aparecer. Segundo o clima-tempo, as nuvens vão aparecer aí e à tarde e à noite deve ter chuva rápida também, né? Tomara que não com aquela intensidade, porque senão pode causar transtornos e estragos. Olha só, foi para a esquerda agora, o Luizinho, dá para ver lá, as nuvens estão lá no horizonte. Aqui eu não estou vendo, nessa imagem aqui o céu está limpinho e azul, né? Que imagem linda mesmo, né? Bom, temperatura fica entre 22 e 33 graus, tá bom? Ainda continua quente. Aliás, começou o outono, né? Chegou aí com uma mudança no clima. Nós conversamos com o climatologista para saber o que esperar dessa nova estação nos próximos dias. Veja só. A primeira metade da estação é bem mais semelhante ao verão. É o que vamos passar por esses dias. É semana mesmo. Nós vamos oscilar aí com temperaturas altas, não tanto como a onda de calor passada, mas as máximas ficando aí em torno de 32, 33 graus. E as mínimas na casa dos 22, 23. No resto da estação, aos poucos as frentes frias começam a chegar com maior intensidade e com mais frequência. Podemos ter temperaturas aí próximas a 12 graus no início de maio. E lá em meados de junho, aí sim podemos ter temperaturas mais baixas aí em torno de 8 a 10 graus. Com o final do El Ninho e um período de neutralidade aí tendendo a um laninha a partir de julho. Então isso aí mantém o clima mais instável, com possibilidades de pancadas de chuva espalhadas pela região, mas não com volumes muito significativos. Não vai ser suficiente para repor todo o déficit hídrico que nós tivemos no verão. Tivemos pouca chuva e excesso de calor. É, e esse calor que mata, né? Olha, eu sofro bastante com a voz porque você sai de um ambiente que está com ar-condicionado, aí depois você vai para o calorão, aquele sol escaldante. Então é bom uma chuva, não com essa intensidade de causar danos, transtornos, né? Mas uma chuva para amenizar aí o clima. Eu gosto do clima quente, mas tão quente assim só se for na praia, né? Vamos lá, vamos dando sequência? Olha, em instantes, aqui no primeiro Impacto Interior, um estudo apontou que São José do Rio Preto é a cidade com o melhor saneamento básico do estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, como a cidade consegue esse resultado, né? Quais são aí os trabalhos desenvolvidos, realizados para a gente conseguir esse título, né? Porque estamos lá em cima do ranking. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês, tá bom? Vamos lá com o WhatsApp. É, o pessoal que está mandando aí a sua mensagem. Muito obrigado, hein? Continue participando com a gente. Você pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Pode mandar aquele vídeo, aquele flagrante também. Pode comentar o conteúdo do programa. Pode ajudar a gente aqui a fazer o programa. Você é nosso repórter também, né? Você é o povo como repórter. Você, repórter, porque você está aí do outro lado, está vivendo aí o dia a dia da sua cidade. Qualquer cidade você pode participar com a gente e a gente vai ficar muito feliz, porque a gente faz esse trabalho aqui para você. Então, participe. Se quiser mandar foto também da família, dos amigos aí no trabalho, pode mandar. Vamos lá. 17-981-278-656. 11 horas e 45 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Em instantes, tem um repórter do povo em Olímpia, moradores de um conjunto de chácaras. Estão reclamando da falta de energia. Veja aí o vídeo de uma moradora que mandou para a gente. Roda aí. Bom dia. Hoje é dia 20 do 3 de 2024. Olha a situação daqui da nossa casa. Sem luz. Sem luz. Aqui é uma chácara para a temporada. Dá uma olhada o que está acontecendo. Os produtos do meu turista, todos, todos descongelando. Vamos dar uma olhada nisso. Tá? Olha só. Daqui a pouquinho eu vou voltar. Vou voltar ao vivo lá, hein? Nossa equipe está ao vivo na cidade de Olímpia. Joyce Cremonesi. Daqui a pouquinho falando com os moradores lá, porque é um conjunto de chácaras. Que muitos alugam para a temporada. Olímpia é uma cidade turística. E aí até os turistas estão sofrendo com essa queda de energia. Três horas da manhã, acabou a energia, não voltou até agora. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Até já. Estamos de volta. 11 horas e 50 minutos ao vivo com o primeiro impacto interior mostrando o que está acontecendo na nossa região. Jornalismo 100% regional que mexe com a nossa rotina, a rotina do morador aqui de parte do interior de São Paulo. Você aí de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, onde a gente fala ao vivo. Jornalismo do SBT presente em cada uma dessas cidades. Sempre junto com você, hein? Olha, uma mulher está internada na Santa Casa de Araçatuba, depois de sofrer um grave acidente ontem em Buritama. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atropelada por um caminhão na região central da cidade. A gente está vendo ali a imagem. Ai, meu Deus do céu, que desespero, hein? Uma câmera de segurança registrou a ocorrência. A gente viu aí, o caminhão. É difícil ter um entendimento, porque o páreo é do caminhão. Mas parece que está em uma velocidade ali, hein, gente? Hum, e olha, devido à gravidade do caso, ela foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba. Foi na queda, né? Foi na queda. O acidente será investigado pela Polícia Civil. O trânsito foi controlado. É difícil a gente fazer qualquer afirmação, porque parece que o vídeo está em uma velocidade um pouquinho mais rápida, né, Carla? Está em uma velocidade acelerada, para a gente mostrar aqui. Então, a velocidade que ele estava vindo não reflete a realidade. Mas o fato é que a mulher estava passando de bicicleta ali, olha, as pessoas foram parando, prestando atendimento. Meu Deus do céu, que desespero. Desespero, novamente, olha, por pouco, por pouco que ela... Meu Deus do céu, por pouco que não passa em cima dela, hein? Mas a queda, você viu que a mulher acabou batendo ali com as costas, a cabeça no chão. Meu Deus do céu, que desespero. Bom, é lógico que a perícia vai apontar aí a velocidade do caminhão, né? Mas eu estou vendo aqui, à esquerda, tem um pare aqui. Mas, gente, vamos ter cuidado, muito cuidado. Mesmo que seja dando para passar, cuidado, porque pode ocasionar um acidente ainda mais grave. A gente vai ficar acompanhando ali essa situação, hein? Torcendo aí pela recuperação desta mulher. Agora, 11 horas, 52 minutos. Vamos lá, com o Repórter do Povo, onde tem problema da população, a gente está junto. É a nossa equipe ao vivo, mostrando o fato. Moradores que vivem, ou turistas que estão em um conjunto de chácaras de Olímpia, próximo do bairro Quinta das Arueiras, estão sofrendo com a falta de energia elétrica. O corte foi às 3 horas da madrugada e ainda não voltou. A reclamação envolve aparelhos queimados e alimentos sendo perdidos. E não é de hoje que isso acontece, né? Pelo que a gente sabe. Vamos para lá. Olímpia ao vivo com Joyce Cremonese. Joyce. É isso mesmo, Sandro. Os moradores, então, aqui do Vicente Galina, esse condomínio de chácaras, pelo menos mais de 40 chácaras, né? Aqui nesse condomínio e a reclamação é exatamente essa, né? Choveu, né? Na última noite, por volta, então, das 3 da madrugada, acabou a energia, né? Está um sol maravilhoso aqui em Olímpia, muitos turistas na cidade e nessa chácara, inclusive, em que nós estamos, a energia não voltou. E prejuízo para quem aluga, prejuízo para o turista que está na cidade, né? Mas eu vou conversar agora com o Leandro, que ele é morador aqui do condomínio e vai explicar. Leandro, parece que essa situação, ela teve ali um problema grande em 2018, foi resolvido, mas voltou de novo, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, isso, exato. Em 2018 a gente tinha esse problema, tá? Mas foi verificado, resolvido. E dentro de uns 4 meses, qualquer período de chuva que dá, a energia, ela acaba, fica oscilando. Daí a gente entra em contato com a CPFL e eles começam a dar previsão de horas e horas e vai se estendendo. Já aconteceu de ficar 18 horas sem energia e hoje mesmo, acabou, era 3h20 da manhã, a previsão era para as 9h e já são quase meio dia e ainda a energia não restabeleceu. Você me falou que eles deram uma explicação para você com relação às árvores, né? Que seria o problema? Exatamente. Acho que por onde a rede abastece a gente, tem árvores e acho que com isso encosta na rede e aí a energia começa a oscilar e cai uma fase, né? Que a gente fala. Mas não temos, já ligamos na ouvidoria para tentar resolver, mas até então sem respostas. Tá certo. Agora vou falar aqui com o Júnior. Júnior, você é morador e também aluga chácara, né? Aqui no condomínio é prejuízo para vocês, né? Isso, eu sou morador aqui, eu tenho a chácara para a temporada aqui. A gente fica até com receio de alugar, porque a gente coloca o turista aqui dentro. As coisas já não estão boas, estão difíceis. Aí, por exemplo, acabou a energia, era 3h20 da madrugada ontem. Até agora não voltou. O turista foi para o parque, vai fazer o aniversário do menino dele à noite. Ele vai chegar. A hora que ele chegar, as coisas dele boas, as coisas já perdeu. Por quê? A gente não tem energia, a gente nem sabe onde correr mais. Por isso que a gente pediu uma ajuda para o Sandro aí, entendeu? Para vocês aí, ver o que consegue. Porque a gente vai na companhia, eles não resolvem nada. Só fica mandando protocolo e tal hora volta e não volta. E não cumpre o rapaz com os deveres dele. E o José Roberto entrou em contato com o Ibama, inclusive, para fazer o corte dessas árvores. E qual foi a resposta, José Roberto? O Ibama disse para mim que podia cortar, arrumar a gente para cortar, para me procurar a prefeitura. Procurei a prefeitura e eles falaram que ia fazer um laudo e ia mandar para a CPF. E um fica jogando para o outro e ninguém resolve nada e eu estou nesse problema. E eu fico só olhando a árvore para cair na minha casa, para ficar em cima da rede. E o Ibama disse que a prefeitura podia cortar. Não tem nada a ver. Tá certo. A gente vai mostrar, então, agora, a Andréa, inclusive, né? Que é a proprietária aqui da chácara em que nós estamos. O Andréa, vamos mostrar, então, a geladeira cheinha de produtos aí, né? Dos turistas, né? Que vão fazer um aniversário aqui hoje. E sem energia, então, tudo desligado. A geladeira cheia de produtos, coisas do aniversário que estão aí. Desde as três horas da manhã, sem um retorno, sem uma resposta da CPFL. E, Andréa, para você, né? Que costuma alugar aqui o espaço, né? Fica complicado porque o turista, ele quer desfrutar do espaço com tudo funcionando. Claro, ele quer o freezer, né? O freezer lá não está funcionando. Então, a cerveja está quente, as coisas do aniversário, que é uma criança que ganhou de presente da avó. Passar aqui para conhecer o termos, né? Comemorar o aniversário. E chegar, está assim. E os equipamentos, né? Acontece de quebrar? Já quebrou alguma coisa nesse período que vocês falaram? São quatro meses passando por isso? Eu perdi dois motores de piscina porque elas ficam ligadas no termos, são programadas. Quando oscila, teve mais de 40, nós contamos, mais de 40 picos de energia. O que aconteceu? Ela estava batendo naquela hora, ela queimou. Estragou, derreteu os motores. Micro-ondas, televisão, o que tiver, lâmpada, estoura, queima. Às vezes eu falo, poxa, mas é uma lâmpada. Mas é uma lâmpada. Você conta aqui nessa chácara quantas lâmpadas eu tenho? Eu tenho mais de 20 lâmpadas. Você imagina o meu prejuízo. E a CPFL dá algum retorno quando vocês ligam e reclamam? Então, passam essa situação? Não, eles não retornam. A previsão é para tal hora, que nem hoje, às nove. Até agora, nada. Aí você liga, teve uma alteração. Aí joga lá para as quatro horas da tarde. Nós já tivemos, vezes aqui, que foi em 2018, nós ficamos cinco dias sem energia. Para você ver a nossa situação aqui. Tá certo, viu, André? Então, é isso, Sandro. O pessoal aqui, então, desse condomínio de chácaras, pedindo, exigindo uma resposta da empresa responsável pela distribuição de energia aqui das chácaras. Tem que exigir mesmo, porque na hora de cobrar, mandar a conta, a CPFL manda. Tinha um prédio grande ali na cidade, várias equipes. Hoje não tem mais. Hoje é só um posto de atendimento. Quando você pede o respaldo aí, ó, vem consertar, vem fazer isso, a ligação cai lá em Campinas. E aí lá eles veem uma equipe mais próxima ali para mandar para a Cidade Olímpica. É um absurdo. Tem várias chácaras. Não é só esse conjunto de chácaras. E não tem outro serviço para os moradores irem recorrer. Só tem a CPFL. Então eles têm que fazer alguma coisa. Não é verdade? Tem que ir lá consertar. Imagina só, desde as três horas da manhã, o pessoal vive do turismo, o turista lá, está querendo tomar um banho quente lá. Não pode, porque não tem energia, gente. Vamos lá, vamos lá consertar. Nós procuramos a CPFL, viu, Joice? Dá a resposta aí. Vamos ver se agora eles vão. Porque eles estão querendo buscar onde que está o problema ali. Estão pedindo o número de inscrição de pelo menos um morador. A gente vai arrumar e vamos pedir para o Júnior aí, o Pinduca, que é meu amigo, para a gente mandar para eles, para eles irem lá o mais rápido possível. Eu quero saber se eles vão pagar os danos, os prejuízos aí. Porque depois dessa, o turista fala, é aquele lugar, poxa, vai pensar duas vezes, gente. Vamos resolver rápido. É uma cidade turística que tem que ter aí a estrutura necessária por parte da CPFL. Outros condomínios de chácaras viveram ou vivem o mesmo problema. Ficam nas áreas mais periféricas, dentro da cidade, mas nas áreas periféricas. E aí tem sempre o mesmo problema. É esse transtorno, é esse prejuízo de ficar. Vai e volta a energia, vai e volta. Quando volta, volta a meia fase. E aí é um problema sério. A gente vai ficar acompanhando, vamos ver se resolve agora. Tá bom, Joyce? Muito obrigado. Um abraço para o pessoal aí da cidade de Olímpia, do Conjunto de Chá, esse pessoal que buscou aí a nossa ajuda. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. E eu queria te dar um recadinho. Atenção, amantes de um bom churrasco e da qualidade da carne. Chegou a hora de aproveitar a quarta da carne no Proença Supermercados, onde a qualidade e o sabor se encontram em cada pedaço. Imagine só, cortes suculentos selecionados cuidadosamente para você. Com aquele preço irresistível que só o Proença pode oferecer. Então confira aí algumas ofertas que o Proença separou para você. Roda só. Quarta da carne, Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue e do Proença. Cochão duro R$ 25,90, paleta suína R$ 7,89, bisteca suína R$ 10,90, filé de peito de frango sadia R$ 15,99. Quarta da carne, Proença Supermercados. Gente, e o panfleto completo com todas as ofertas da quarta da carne, você vai encontrar acessando o site do Proença, que está aparecendo aqui na sua tela, ou lendo o QR Code que está aqui do lado. E não para por aí. Para você que quer mais descontos na hora de comprar, junte-se ao Clube de Fidelidade do Proença e tem acesso exclusivo a descontos, promoções e benefícios feitos sob medida para você. Proença Supermercados, na quarta da carne, você leva muito e paga pouco. Proença Supermercados. Olha, vamos com as mensagens do público de casa, você que comenta o conteúdo do programa, manda alô, manda vídeo, manda sugestão de reportagem. Rose, bom dia Sandro Pires, eu amo assistir o programa. Obrigado Rose, conta de onde você é, quero saber. Próxima, Maria Fernanda de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Tem música aí DJ para todos os sul-matogrossenses. Oi Sandro, sou do Mato Grosso do Sul, não percam o programa seu, um abraço para vocês aí. Aliás, tem gente do Brasil inteiro, até de fora do país, que acompanha a gente aqui no interior de São Paulo. Olha o musicão aí, aí você já lembra da beira do rio, pescando lá, que tranquilidade, hein? Próxima. Eliana de Valparaíso. Oi Sandro, boa tarde. Pessoal da terceira idade fazendo ginástica, é isso mesmo. Tem que se exercitar, tem que encontrar as amigas, os amigos, conversar, é isso gente. Tem gente que acha que terceira idade, ah, a vida acabou, ah, vou ficar só cuidando do netinho. Não que você não vai cuidar, ajudar lá também, curtir os netinhos, mas tem que sair, tem que se divertir. Parabéns aí para vocês. Dirce de Coroado. Sandro Pires, vai um bolinho de chuva? Adoro assistir o seu programa. Manda um abraço para Coroados. Também choveu aí? Ontem eu não sei se alguém daqui de Rio Preto fez o bolinho de chuva, mas que choveu, choveu, hein? Olha, eu lembro da minha mãe, que sempre fazia o bolinho de chuva. Silvio, de Presidente Prudente, essa é a situação dos bueiros de Prudente, um ambiente propício para o mosquito da dengue. É verdade, olha só que absurdo. A gente falou aqui de Rio Preto, vários lixos ali, garrafa pet, um monte de coisa, copinho plástico, gente. Além de ser propício para dengue, também pode causar o entupimento do bueiro, gerar as enchentes. Obrigado, Silvio. Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Agora, meio-dia, quatro minutos. Daqui a pouquinho, um acidente matou um idoso de 85 anos numa rodovia em João Ramalho. O homem foi atropelado por uma caminhonete. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Meio-dia, sete minutos. Um idoso de 85 anos morreu ontem após ser atropelado por uma caminhonete na rodovia Prefeito Homero Severo Lins, em João Ramalho. Segundo a polícia, ele atravessava a pista quando foi atingido pelo veículo. A caminhonete, o motorista desse veículo de 30 anos, não sofreu ferimentos. Ela realizou o teste do bafômetro, que resultou em negativo para a ingestão de álcool. As causas do acidente serão investigadas. Eu não sei, a pista está molhada? Será que estava chovendo na hora? Está molhada, né? Possível que ou estiver chovendo, o que dificulta a visibilidade, ou até mesmo, de repente, o idoso tentou passar de um lado para o outro e pode ter escorregado, né? Eu não sei, estou tentando buscar algum motivo que tenha causado isso, porque a pista é boa pelo que a gente está vendo. A gente só tem que lamentar, né? Tem muita gente que mora em áreas mais afastadas, em sítios, chácaras, né? E se locomove, mesmo a pé ou de bicicleta, tem que ter muito cuidado, gente. Cuidado, porque vidas podem ser ceifadas dessa forma. Os nossos sentimentos aos familiares. Vamos acompanhar aí o trabalho da polícia, né? Para investigar esse caso. Bom, a temporada de declaração do Imposto de Renda começou na última sexta-feira, né? E a Receita Federal já soltou um alerta sobre as tentativas de golpes por parte dos criminosos. Eles ficam atentos, eles estão lá com um calendário, né? Opa, o que tem agora? Opa, tem Imposto de Renda? Vamos nessa. Eles já deixam preparados. São, ó, são espertos. A Jéssica Tabas está de volta aqui para explicar melhor essa história para a gente. Jéssica. Pois é, Sandro, a agilidade desses criminosos até impressiona a gente, né? E a Receita Federal, ela começou a identificar diversas campanhas fakes nas redes sociais, que vêm sendo divulgadas, né? Na última semana, onde esses criminosos induzem as pessoas, os contribuintes, precisam baixar aplicativos falsos para fazer, então, esse processo da declaração do Imposto de Renda. Então, com base nisso, né? Se a gente, de repente, vê ali a notícia falsa, baixa esse aplicativo fake, isso é problema, porque a gente vai imaginar que ali é o local certo para fazer a nossa declaração do Imposto de Renda, e aí esses criminosos vão aproveitar para roubar todos os nossos dados, todas as informações pessoais sobre a nossa vida. Então, a Receita Federal soltou esse alerta e reforça que, para você que tem que fazer a declaração do Imposto de Renda, começou na última sexta-feira, né? Já está rolando o prazo, muita gente tem se organizado para isso, mas é bom ficar atento e fazer essa declaração nos meios oficiais. Quais são esses meios? O aplicativo da Receita Federal e também o próprio site da Receita Federal, que é gov.br barra Receita Federal. Então, com esse momento de alerta que vem no momento oportuno, onde essa declaração já está acontecendo, né, Sandro? A Receita Federal também começa, a partir de hoje, olha só que bacana, a fazer uma série de transmissões ao vivo no canal do YouTube, são lives, né, justamente para orientar os contribuintes nesse período, para tirar todas as dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2024. Então, a partir de hoje, em todas as quartas-feiras, até o finzinho de maio, isso das cinco da tarde até as seis e meia da noite, os contribuintes vão conseguir acessar, né, o YouTube da Receita Federal, que é youtube.com.br TV Receita Federal. O pessoal vai entrar, então, nessa página do YouTube da Receita Federal e vai conseguir participar e acompanhar essas lives. E o legal, Sandro, é que vai ter um chat ali, onde a pessoa que tiver qualquer tipo de dúvida vai poder perguntar e o representante da Receita Federal vai estar respondendo, tá? Então, isso é uma forma de amenizar a ação desses criminosos, porque conhecimento é tudo, a população, os contribuintes, tendo informação, tendo conhecimento, a gente consegue se prevenir melhor dessa situação. Com certeza. E muito cuidado, porque os golpistas estão atuando em várias frentes aí. A gente não sabe onde está o perigo, então tem que ficar em alerta mesmo. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Autoridades políticas e da segurança pública visitaram ontem a sede do SBT Interior, aqui em São José do Rio Preto. Antes do 17º Batalhão da Polícia Militar, foram feitas homenagens para as pessoas ilustres de São Paulo. Roda aí pra mim. O deputado federal Eduardo Bolsonaro participou de gravações no SBT no Interior e depois fez uma participação ao vivo no Primeiro Impacto Interior. falou sobre os desafios, polêmicas e a proximidade das eleições municipais. Qual é o comportamento aí do cidadão? O que ele deveria levar em conta? Ele tem que pesquisar o passado dos seus candidatos, isso daí eu acho que é o mínimo, pra você não ser enganado por políticos, porque é muito frequente as pessoas se dizerem enganadas, mas também tem que fazer um deverzinho de casa pra ver o passado deles, se tem passado limpo, o que eles apoiam. O SBT no Interior tem a missão de trazer para o telespectador a informação direto da fonte, conversando com as pessoas sem intermediários. Por isso, a nossa casa está sempre aberta para receber. Na emissora, o coronel Fábio Cândido, comandante do CPI 5, participou ao vivo do programa com o quadro Cidade Segura. Temas como o fim da saídinha foram debatidos e também a entrega de medalhas feita minutos antes de entrar no ar. Nós priorizamos aquelas pessoas, as autoridades que colaboraram com a Polícia Militar no encaminhamento de recursos para que nós pudéssemos fazer as nossas capacitações, para que pudéssemos comprar armamento, equipamento. E os deputados, por exemplo, que foram homenageados, foram todos aqueles que destinaram recursos para a Polícia Militar. Os deputados federais Luiz Carlos Mota e Paulo Bilinski, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Renan Dias da Mata, e o deputado estadual e apresentador do SBT na Baixada Santista, Paulo Mansur, receberam a medalha Sinésio de Melo Oliveira. Olha, para mim é um prazer estar na cidade de São José do Rio Preto, que completa 172 anos, e receber uma honraria da MMDC, que lutaram sempre pela nossa Constituição. Isso começou lá em 1932, então para mim é um motivo de orgulho como deputado estadual receber essa honraria. Eu acredito que na visão global o Brasil está cada vez mais consciente do que é política. E eu quero deixar um recado muito especial para vocês. Deputado estadual Gil Diniz e o deputado federal Eduardo Bolsonaro receberam a medalha do 17º Batalhão. Durante a solenidade, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação falou sobre as prioridades da pasta no atual governo. A Secretaria de Habitação hoje tem um papel que outrora não tinha, de uma construção diferente, mais dinâmica para todos. E também, junto com ela, a regularização fundiária. O que faz a regularização fundiária? Traz o documento daquela pessoa que tem a casa há anos e não tinha o documento. Ela não podia trocar aquela casa, não podia vender, ela não podia deixar de herança. Muito bem, está aí. Ontem, dia movimentado também aqui no SBT Interior e o deputado federal Eduardo Bolsonaro participou do programa Pode Doutor, com o doutor Tedeschi, que vai ser exibido neste sábado, às sete e meia da manhã. Você está vendo aí nos bastidores, microfonando. E esse é um trechinho do programa com o doutor Tedeschi. Então, não perca sábado, sete e meia da manhã. A gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior. Agora eu tenho um recadinho. Vamos falar de dar tudo d'água? Vamos lá! Olha só quem está aqui, o Tales. Entende tudo esse menino. Se você quer hidráulica, elétrica, o que mais que tem lá? Sandrão, desde a base até o acabamento. Nós só não trabalhamos com cimento, cal e areia e ferragem. Porque a gente começa desde a parte da impermeabilização da sua obra, até a parte da pintura e depois produtos para a piscina. Dá para você comprar tudo na loja. Tá certo. Promoção para hoje. Eu gosto de promoção. O que você trouxe? Vamos começar com a promoção, então. O início da sua obra, quando você está fazendo a estrutura do baldrame, aquela parte que você vê na terra, que a obra está começando a surgir. Cicatop, produto excepcional para a sua obra. Qual é a função do Cicatop? Cicatop é um impermeabilizante, você passa ele no barrado da sua casa até 1,10m. Você pode impermeabilizar piscinas, jardins e muito mais. A caixa com 18kg do Cicatop 100, por apenas R$ 51,90. Produto indispensável na obra. Muita gente fala assim, ah, vou economizar na parte da impermeabilização. Não, faz isso não. Estoura a pintura, a umidade, fica muito mais caro depois para você arrumar os problemas. Não faça isso. Vamos agora para a parte de acessórios. Há tudo d'água, também é tudo elétrica, hidráulica e acessórios. Trabalhamos com acessórios das melhores marcas do mercado. Deca, como está aqui, do qual Perflex, Esteves e muito mais. As marcas mais fraquinhas têm 10 anos de garantia. Olha só. Patrão é enjoado. Nós trouxemos aqui os kits de acessórios de entrada da Deca. Você que quer ter um Deca na sua casa, mas não tem condição de comprar aqueles kits de R$ 2.000, R$ 3.000 absurdos, nós temos o kit Pix. Pix, qual que é o diferencial dele? Acabamento quadradinho. Entendi. E o NET, que é o acabamento redondo. O Pix é o mais vendido. O pessoal gosta do acabamento mais quadrado, mais bacana, está na moda. Por apenas R$ 178,90. Barato. Já vem cinco peças. Vem o cabide, o porta-papel higiênico, o porta-papel toalha de banho, o porta-toalha de rosto e a saboneteira. Então você compra tudo por apenas R$ 178,90. São cinco peças. Qualidade, né? Metal, não é plástico, não. É Deca, 10 anos de garantia. E para finalizar... Vamos pintar a casa. Essa oferta está tão bombástica que já já o Renatão vai gravar lá na loja e a gente vai anunciar ela no programinha aqui do SBT já já. Certo. Lux Piso. Tudo d'água, tudo elétrica, tudo hidráulica e tudo tintas da marca Lux Color. Lux Color, que é a marca referência no mercado, uma das melhores marcas do mercado de tinta. Lux Piso para você pintar, claro, o piso da sua casa. Todas as cores da pronta entrega. Branco, azul, amarelo, cinza, chumbo, grafite. O pessoal gosta de passar na calçada. Verde, terracota, tudo o que você imagina. Laranja, vou ficar aqui até amanhã falando. A pronta entrega, liga na loja ou no QR Code. Aí o Sandrão já sabe como é que funciona. Ah, está aqui, ó. O QR Code está aqui. Entrega grátis na região de Rio Preto. Então entre em contato agora se surgiu alguma dúvida aí ou então mande um ato 3355-1000 a Tudo d'água, a estrela da sua construção aqui em Rio Preto. Valeu, Thales. Um abraço. Toda a equipe lá que sempre recebe a gente com um carinho enorme. Vamos lá, vamos dando sequência. Ah, tem mensagem agora através do WhatsApp. Você que está ligadinho com a gente. Bernadette de Fernandópolis. Sandro, esse meu filho Vinícius, quero mandar um recadinho para ele, filho. Eu te amo muito. Beijos. Está aí a Bernadette de Fernandópolis. Denise de Birigui. Oi, Sandro. Eu amo esse programa. Uma boa tarde para todos vocês. Obrigado, Denise. Sirleide em Andeara. Bom dia, Sandro Pires. Parabéns pelo programa que nos informa tudo. Estamos nesse pensamento. É nesse objetivo. O pessoal trabalha aqui incansavelmente. Viu? Equipe Nota 10. Rodrigo de Oswaldo Cruz. Sandro Pires. Estou almoçando e ligando na programação junto com a minha mãe, a Maria Ilza. Se puder, manda um alô para ela. Maria Ilza. Um beijo no coração. Manda foto da próxima vez aí para a gente ver o rosto de vocês. Tá bom? Tem mais aqui? Alessandra de Palmeira do Oeste. Boa tarde, Sandro Pires. Vou doar meu cabelo para o Hospital de Amor, para ajudar outras crianças. Meu nome é Laís. Olha que gesto que tem que ser. Coloca a imagem na tela cheia, Luizinho. Luizinho, olha só. Que maravilha. Parabéns, viu, Laís? Criança consciente, né? Fruto da boa educação. Um abraço para vocês aí de Palmeira do Oeste. Agora, meio-dia, 20 minutos. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos tombar a massa. O pessoal fala assim, né? Vamos tombar a massa. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do lançamento em Catanduva. Do rodeio show que será realizado entre os dias 6 e 8 de junho. Está próximo. Vai ser lá no Recinho de Exposições da Cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar das atrações. Tá bom? Até já. Estamos de volta. Meio-dia, 24 minutos. Você ligadinho aqui com as principais notícias da nossa região. Vem junto com a gente. Eu te levo a notícia de bandeja. Sou garçom da notícia. Junto com a equipe mais competente do jornalismo regional. Fazendo aqui o jornalismo ao vivo para você. Um homem foi preso ontem em flagrante por tentativa de feminicídio aqui em São José do Rio Preto. A Joyce Cremonese conta essa história também para a gente. A mulher como é que está, hein, Joyce? Ela está bem, viu, Sandro? Foi encaminhada, né, para a UPA Jaguaré com ferimentos nas pernas e nos braços. Segundo as informações do boletim de ocorrência, esse caso ocorreu no bairro São Deuclecian, né, em São José do Rio Preto. E segundo as informações da vizinha, ela teria passado, né, a tarde toda na casa aí dessa amiga conversando quando o marido chegou. E eles teriam ali já tido uma discussão. Percebendo que o clima não estava muito bom, ela voltou para casa e momentos depois ela ouviu, então, a vizinha batendo no portão dela pedindo socorro que o marido estava agredindo ela, né. Só que nesse meio tempo ela não conseguiu entrar na residência, voltou para casa com o marido e a vizinha, então, entrou em contato com a polícia militar pelo 190, denunciando aí essa violência doméstica. Quando a polícia chegou, né, esta mulher de 35 anos, estava, então, ferida, né, com golpes de faca nas pernas e nos braços, foi encaminhada para a UPA Jaguaré. E o marido, este homem de 47 anos, deu a seguinte versão, disse que ele ficou nervoso porque ele achou que a vizinha estava tentando convencer a mulher a fazer programas sexuais e que ela teria, inclusive, também pedido para ele comprar drogas. E que ele teria se recusado e que ela teria ficado nervosa e partido para cima dele com uma faca. A mulher, por sua vez, disse que, de fato, ele teria ficado nervoso por conta da amiga ali na casa e que, então, teria ido para cima dela com a faca. A polícia não encontrou essa faca na casa, mas o fato é que este homem foi preso em flagrante, encaminhado para a DEI, que, né, passou por audiência de custódia e está à disposição da justiça. Vai responder por tentativa de feminicídio e também violência doméstica, Sandro. Meu Deus do céu, que história doida, né? E nada justifica, nada justifica o sujeito fazer isso com a mulher, não é verdade? Agora, tirar essa história da cabeça, meu Deus do céu. Bom, cabe à justiça aí a avaliação e a punição da pessoa e a gente torce pela recuperação da mulher, viu? Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. Olha, está sendo velado no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, o corpo de Caio Pereira do Nascimento. O enterro está previsto para as duas da tarde. Você está vendo imagens aí desse veículo? É onde o Caio estava com a família. O rapaz de 38 anos fazia um passeio com a família em um veículo de turismo que tombou. Eles iriam para a Cascata do Caracol, um dos principais pontos turísticos de Canela, no Rio Grande do Sul. Cidade vizinha, a Gramado. Já fui lá, uma região bonita, com uma beleza natural incrível, né? Um clima agradável, muita gente daqui da nossa região vai para lá. E aí ele estava fazendo esse passeio quando o acidente aconteceu. Outros ocupantes tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico. A empresa e a prefeitura, a empresa que faz o transporte, porque é particular, e também a prefeitura, lamentaram o ocorrido. Tem duas formas de você ir, né, visitar essa cachoeira aí do Caracol, que é belíssima. Você pode ir de bondinho e também você pode fazer um acesso secundário, que é através aí dos off-roads, que é esse tipo de veículo. Provavelmente, o Caio estava na ponta, né? Provavelmente. E acabou, né, se ferindo gravemente aí, veio a óbito, estava com uma filhinha, a esposa grávida, gente. Além de um casal de amigos, que triste, lamentável. Você vai para esses locais, você fica maravilhado. Fiz vários passeios com a minha família lá nesses locais. E aconteceu um acidente como esse, meu Deus do céu. Olha, quebra a gente, né, é algo que tira a gente da realidade. A gente fica triste, lamentando mesmo, porque é uma família que perde aí um rapaz que estava, né, fazendo passeio, querendo se divertir. Bom, o que aconteceu, isso daí vai ser apurado pela perícia lá, saber se tinha, era um veículo seguro realmente. Tanto que a empresa já anunciou que, por tempo indeterminado, né, interrompeu os passeios até essa cachoeira do Caracol. A gente continua acompanhando esse caso e lamentando os nossos sentimentos aos familiares deste rapaz. E olha, ontem, aqui em São José do Rio Preto, teve a Marcha para Jesus. Reuniu muita gente de São José do Rio Preto e até gente da região, né? Porque ontem foi feriado aqui em São José do Rio Preto, né? Esse evento fechou as comemorações dos 172 anos do município, mas muita gente mesmo veio para conferir essa Marcha para Jesus. Nossa equipe estava lá, veja só. Realizada pelo apóstolo Estevão Hernandes, a Marcha para Jesus contou com o apoio de 120 igrejas. A Marcha para Jesus, ela tem um papel super importante na vida daqueles que têm no seu coração o desejo do encontro com Cristo, o desejo pela paz. E ela realmente faz com que haja essa unidade entre as pessoas, porque ela não é o evento de uma igreja. Ela é evento de todas as igrejas, totalmente ecumênica nesse aspecto, aonde é aberta a todas. E o que realmente nós desejamos é que todos possam, debaixo de uma só única bandeira, que é o nome de Jesus, caminhar, marchar e não ter qualquer tipo de divisão. A concentração foi na Avenida dos Estudantes e os fiéis caminharam até o recinto de exposições, onde uma mega estrutura foi montada para os shows. Eu estou achando muito legal, porque você tem que comunhar com as pessoas, porque você me falou o nome é deles. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a terra nos é dada por herança. Então nós viemos pela região, né, do interior de São Paulo, sabendo que Jesus vai reinar. Essa é a primeira que eu venho aqui na cidade, sempre eu escuto no rádio. Eu estou achando maravilhoso. Eu marcho faz muitos anos aqui em Rio Preto, em São Paulo, inclusive pedindo ela, que a gente ficou mais de sete anos tentando engravidar. Então esse é o primeiro ano com ela aqui e agora é só agradecer. Um dos nomes mais esperados para subir ao palco era o cantor Tales Roberto. Povo quente, cidade quente, coração do povo indo para cima. Foi um privilégio muito grande estar na marcha. Foi um tempo curto, eu achei que precisava de mais tempo, mas tem muita gente, muita apresentação. Espero no ano que vem poder voltar para continuar essa festa para esse povo lindo de Rio Preto. Amo vocês. O evento reuniu milhares de fiéis, fechando as comemorações dos 172 anos de São José do Rio Preto. Faz parte do calendário já há uma lei municipal, uma lei nacional. E São José do Rio Preto é uma cidade que é temente a Deus e é fundamental que nós todos nos unamos nesse sentido e daqui nós possamos emitir paz, paz para o mundo que precisa, mais do que nunca, o Oriente Médio, a Ásia. E a cidade comemorando 172 anos de progresso. É uma bênção estarmos em aliança e renascer significa onde quer que esteja. Há uma unção apostólica trazendo um marco diferenciado de conquista, de realização, de prosperidade. Eu creio que São José do Rio Preto, a partir de hoje, será uma bênção nas mãos do Senhor em nome de Jesus. E aí, fechando com chave de ouro as comemorações aqui do aniversário de São José do Rio Preto. E essa mensagem tem que ser ecoada, né, gente? Só Deus mesmo, só Jesus realmente para conseguir salvar a gente. Tantos problemas que existem no meio da sociedade, né? A gente está mostrando aqui diariamente tanta violência, né? Avanço aí do tráfico de drogas, do consumo. Tantos problemas, só Deus para consertar isso e dar sabedoria para nós humanos seguirmos em frente. Falar de Deus, falar de Jesus é muito bom. Olha, o Catanduva Rodeio Show será realizado entre os dias 6 e 8 de junho, no recinto de exposições da cidade. E hoje foi feito o lançamento da festa. Vamos dar um pulinho lá em Catanduva? Estamos pertinho aqui. Larissa Cruz, conta para a gente as novidades desse ano. Boa tarde. Oi, Sandro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Notícia boa, né? Rodeio é bom demais. A gente sabe que esse período aí desses eventos realizados pela nossa região é bastante aguardado pela população. A gente tem aí essa cultura de gostar bastante de rodeio. E o de Catanduva é um desses eventos que é bastante aguardado, não só aqui pelos moradores do município, mas também de toda a região. E como você disse, hoje foi o lançamento. Então, muita gente estava esperando a grade do rodeio aqui de Catanduva deste ano. Então, prepara aí o papel e caneta na mão. Já anota na agenda os dias que você vai querer ir e o artista que você vai querer assistir. Porque, olha só, como o Sandro disse, vai ser do dia 6 ao dia 8 de junho. Então, no dia 6, Luan Santana. A gente sabe que ele está aí com músicas bastante estouradas. Está aí em todas as plataformas. O pessoal gosta bastante. Tem também no dia 7, Bruni Marrone. Eu confesso que esse, para mim, é o preferido, viu? E no dia 8, tem bastante atração. Tem Gustavo Mioto. Tem também DJ Kevin. E encerra com batom na cueca. Além de movimentar o entretenimento, levar cultura para a população e para as cidades aqui da região de Catanduva, também é um evento bastante esperado pelo comércio, porque movimenta bastante a economia, Sandro. Claro, ainda não foi divulgado a data em que os ingressos começam a ser vendidos. Mas, em breve, vai ser lançado também. O pessoal já vai poder garantir o seu convite. O evento continua sendo realizado no recinto de exposições, mas esse ano tiveram algumas mudanças. E a gente conversou hoje mais cedo com o pessoal ali da organização do evento nesse lançamento. Eles deram alguns spoilers. Então, a estrutura em si, estrutura física, vai mudar. O pessoal ali do camarote, o próprio palco, a arena, vai ter mudanças para receber melhor o público. Também, esses três dias, ano passado e nos eventos anteriores, o evento foi realizado em mais dias, né? Começava ali na quarta e terminava no domingo. Esse ano serão três dias, que é para o pessoal dar conta de participar do evento. E, com isso, a organização espera atrair um público ainda maior do que foi no ano passado. Lembrando que nós, do SBT, a gente cobriu todos os dias de evento ali no ano passado. E esse ano promete ser ainda melhor, Sandro. Então, é isso. A grade de show é Luan Santana, Bruni Marrone, Gustavo Mioto, DJ Kevin e Batom na Cueca. Além, claro, dos DJs, das músicas que rolam durante todo o evento, Sandro. E aí, eles vão lançar agora, um pouquinho para frente, o lançamento aí da venda dos convites e dos ingressos, Sandro. Então, o pessoal tem que esperar um pouquinho para já garantir o seu convite, o seu lugarzinho aí nesse evento, Sandro. Ah, o povão do interior gosta realmente de festa, né? Gosta de festejar, a gente trabalha. Mas é bom uma curtição, né? É bom um rodeio aí, show. Eu quero saber da minha equipe. Bom, a Larissa já falou que o show preferido dela é para o Nimarone. Estou pensando em alugar um ônibus aqui e levar a galera. Cadê o pessoal da Twitter? Está todo mundo aí, certinho, para aparecer aqui no Primeiro Impact? Eu quero perguntar, qual é o show que vocês querem ver? Qual? Luan Santana? Bruno Marrone? Opa! Gustavo Mioto? Eu senti um acesso melhor aí com o Bruno Marrone também. Ó, vamos alugar. O pessoal falou aqui alugar avião não, gente. Para que avião? Vamos de ônibus mesmo? Está pertinho aqui, 50 quilômetros. Vamos lá, vamos lá. Todos os dias, vou levar a minha equipe. Um abraço para o pessoal de Catanduva aí. Valeu, Larissa! Pela sua participação. Showzassa aí, hein? E Catanduva! Vamos lá. Alexandre de Rio Preto. Boa tarde, Sandro Pires. Ótimo quarta-feira para você e sua equipe. Espero que agora o calor dê uma trégua e venha mais chuva. Parabéns pelo programa. Valeu! Obrigado, Alexandre! Rodrigo de Prudente. Sandro, um forte abraço para todos da equipe do Primeiro Impacto Interior. Quem mais? Maurício de Birigui. Boa tarde, Sandro Pires. Na foto, minhas princesas, Nicole, Maria Eduarda e eu. Um forte abraço. Valeu, meu irmão! Vanildo de Araçatuba. Oi, Sandro! Manda um alô para a esposa Tereza, a cunhada Luzia e para o meu sobrinho, Paulo Rodrigues, que fez aniversário ontem. Parabéns! Um abraço para vocês! Luiz de Valparaíso. Olá, Sandro! Estou assistindo o seu programa. Graças a Deus, aquele calorão insuportável vai dar uma amenizada. Tenha uma boa tarde. Vamos torcer, né? Torcer para que a previsão bata em cima aí, ó. O palmeirense Luiz de Valparaíso. Agora, meio-dia, 39 minutos. A gente vai agora com o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vamos falar aí do saneamento básico aqui em São José do Rio Preto, que é destaque no Estado. Até já! Meio-dia, 42 minutos. São José do Rio Preto é a cidade com o melhor saneamento básico do Estado de São Paulo e a segunda do país. A informação foi divulgada pelo Instituto Trata Brasil. A Larissa Cruz volta aqui ao vivo e tem todos os detalhes a respeito desse resultado. Larissa, é com você. Sandro, esse assunto é um assunto bastante sério, porque a gente sabe que saneamento básico é bastante relacionado à qualidade de vida e também a saúde pública das pessoas e da população. Então, olha só, esse ranking está na sua 16ª edição e o foco são as 100 cidades mais populosas do Brasil. E para o pessoal de casa entender, é avaliado, são avaliadas, três pontos aí, avaliados três pontos para chegar a esses dados que coloca Rio Preto aí nesse ranking, nessa boa colocação, que são nível de atendimento, nível de eficiência e melhoria do atendimento. Para a gente conseguir aí bons resultados nesses três pilares, segundo os dados divulgados aí pelo Instituto, é necessário investimento. Então, são investimentos em infraestrutura, né, para conseguir fazer esse trabalho de tratamento e investimento justamente no tratamento de água e esboto. E, apesar de Rio Preto estar aí numa boa colocação, o Brasil, segundo esses dados, ainda precisa muito evoluir quando o assunto é saneamento básico. Porque, ó, eu vou dar um parâmetro aí para o pessoal de casa sobre os dados. Em Rio Preto, a média de investimento anual por habitante entre 2018 e 2022 foi de R$ 135,14. A média aí das 20 melhores cidades, dos 20 melhores municípios, foi de R$ 201,47. Isso é por habitante. Mas, segundo aí, ó, o marco legal do saneamento básico, que é esse parâmetro do que deveria realmente ser, o valor ideal por habitante anual seria de R$ 231,09. Como eu disse, esse parâmetro aí desse valor por habitante é bastante importante para conseguir ter qualidade no serviço e levar infraestrutura, levar esboto e água tratado aí para o pessoal, para a população. Então, a gente percebe que, apesar de Rio Preto realmente ter aí uma boa colocação, ainda precisa melhorar muito, não só o município, como todo o Brasil. Porque até os 20, a média aí dos 20 melhores municípios do Brasil ainda é abaixo do que seria o ideal. E, a título de curiosidade, vou dar alguns dados para o pessoal de casa entender melhor o que eu estou falando. 32 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no Brasil. E 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, né? Acesso aí a esgoto tratado. Então, realmente é um problema ainda, apesar dos números mostrarem uma melhora, mas é uma melhora ainda muito pequena do que deveria ser para realmente chegar aí esgoto e água tratada para todo mundo, Sandro. ter o compromisso dos políticos, né? De fazerem o que é certo, né? Cumprirem as regras aí para a gente cuidar do nosso corpo maior, que é o nosso planeta. Sem planeta, a gente não está aqui. Então, a gente tem que cuidar dele. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Muito bem. E, olha, agora é hora do quadro E aí, doutor, com o médico do povo, o doutor Felipe Fornari. Olá, pessoal, eu sou o doutor Felipe Fornari e esse é o quadro E aí, doutor? Um quadro interativo que busca esclarecer e tirar as suas dúvidas. E hoje nós vamos falar com a Fernanda. Doutor, me chamo Fernanda, estou sentindo algumas tonturas. Pode ser labirintite? Olha, Fernanda, a tontura está contida dentro da doença labirintite. A labirintite pode causar tontura, vertigem, náuseas, vômitos, a sensação que você está caindo, perda da audição, um zumbido no ouvido e até passar mal. E nem todo mundo que tem tontura tem labirintite. A tontura pode ser ocasionada por uma hipoglicemia, que é a queda da glicose, alterações de pressão, alterações da circulação, tontura emocional e tontura por alguns remédios. Combinado? O interessante é você fazer os seus exames e procurar o seu médico. Tudo bem? Um forte abraço e até breve! Tá ok, obrigado, doutor Filipe. Dicas muito importantes, né? Para você ficar aí com saúde ou buscar um encaminhamento. Recadinho para você agora, a Páscoa no supermercado Rondon é tudo de bom. As quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas e você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros. Claro, além dos ovos de Páscoa, ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores para você aproveitar. E a campanha dos chaveiros do coelhinho, hum, tá fazendo um sucesso. Então, confira mais ofertas. Nossa, burro! Olha só, quantas ofertas deliciosas! Hum, é Páscoa do Rondon! Além das ofertas, tem ovos em até 10 vezes sem juros! Uau! E confira, você também! Abóbora Paulista Verde, 1,98. Repolho Verde, Acelga Benigela, 2,48. Laranja Perra, 3,78. Batata, 4,58. Pernil, 8,98. Paleta Suína, 8,48. Sua Páscoa com preço bom é no Rondon! Gostou das ofertas? Então, corre para o Rondon! Ou, se preferir, faça suas compras online pelo aplicativo Meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online. Então, fica a dica! Ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon! Meio-dia, 49 minutos. Depois do intervalo, olha, hoje é o dia da felicidade. Quem está feliz aí? Hã? Hoje é o dia da felicidade. Cai o pagamento na conta? Cai. Adiantamento. Pai. Cai. Pronto, aí, já ficou feliz. Hoje é o dia da felicidade. E os psicólogos explicam que ser feliz é muito importante tanto para a nossa saúde mental quanto física. Não sai daí, a gente volta já, já. De volta! Agora, meio-dia, 52 minutos. Recadinho para os estudantes. Está aberto o prazo para solicitar a redução de 50% do valor da taxa de inscrição do processo seletivo das ETECs para o segundo semestre de 2024. Nós separamos aqui no telão algumas informações. Vamos ver? Coloca aí na tela cheia para a gente. O pedido deve ser feito pelo site, vestibulinhoetec.com.br, até as 3 da tarde do dia 2 de abril. O valor integral da taxa é de R$ 40,00. As ETECs estão distribuídas em 156 municípios paulistas como um total de 212 ETECs no estado de São Paulo. Então, 20 de março a 2 de abril, prazo para solicitar a redução. 4 de abril a 9 de maio, período de inscrição. 5 de junho, divulgação dos locais de prova. 9 de junho, prova do vestibulhinho. 12 de junho, divulgação dos gabaritos oficiais. E 10 de julho, divulgação da lista de classificação e com toda a qualidade. Eu indico para os estudantes, façam a ETEC. Depois tem as FATECs também, mas as ETECs são especiais realmente. Quem estuda na ETEC já entra no mercado de trabalho. Olha, responde aqui pra mim. O que faz você feliz? Qual é o motivo do sorriso de alguém? Porque isso aí é importante pra vida. É fazer uma viagem gostosa? É ter dinheiro sobrando no banco? É chegar em casa, ver o sorriso do filho? Ah, pra mim isso daí não tem preço, né? Estar junto com a família é o que me faz feliz, né? Hoje, dia 20 de março, é o dia da felicidade. E os psicólogos explicam que ser feliz é importante, tanto pra nossa saúde mental, quanto física. E a gente explica melhor na reportagem do menino mais feliz aqui da nossa equipe, Lucas Piccolo. Veja só. Sonhos e metas são objetivos muito individuais. Mas existe uma palavrinha que serve como motivação e está entre os propósitos da maioria das pessoas. O que você faz então pra ser feliz? Ah, eu ando pelo certo, faço tudo conforme Jesus nos instrui. Ando na palavra e faço, tento dar o meu melhor. O que me faz feliz é eu poder acordar todos os dias e ver que eu tenho uma nova oportunidade, que eu tenho uma nova chance, que as pessoas que eu amo estar ali, é saber que eu vou trabalhar e vou ajudar pessoas, que é o que eu faço. Enfim, ser feliz é você viver hoje. Hoje é ser feliz. Ser feliz é uma meta tão importante que a ONU, a Organização das Nações Unidas, definiu que o dia 20 de março seria o Dia Internacional da Felicidade. Ainda segundo a organização, a data busca reduzir as desigualdades e combater a pobreza no mundo. Mas como nós, durante o nosso dia a dia, podemos cultivar a felicidade? Ter muito amor no coração, ter companheirismo, dedicação, se interagir mais com as pessoas e ser feliz em todo o sentido, em tudo o que faz. No dicionário da língua portuguesa, felicidade é definida como a sensação real de bem-estar ou satisfação plena. Mas na prática, é impossível ser feliz o tempo todo. Segundo especialistas, o segredo está em ver a felicidade nos pequenos momentos e apreciar cada vitória conquistada ao longo da vida, por mais simples que seja. Felicidade é quando a gente é inundado por uma sensação de bem-estar. Assim como quando a gente pisa na grama, dá uma sensação boa, quando a gente sente aquela gotinha de chuva, aquele cheirinho de terra molhada e nosso organismo é inundado de sensações positivas. E nesse dia da felicidade, a dica é aproveitar para demonstrar com os gestos que cultivem esse sentimento tão importante, que tem, inclusive, influência direta na nossa saúde mental e física. A felicidade, ela vai ser integrada com o bem-estar físico, emocional e social. Portanto, tenha um autoconhecimento para vocês saberem aquilo que faz bem internamente, o que deixa vocês com aquela sensação de quero mais, de pedir bis. Todas as vezes que a gente for para algum canto e a gente, opa, peraí, eu gostei disso daqui, eu passo a ter uma repetição. E entender que a tristeza e frustração faz parte do nosso processo para a felicidade também. Ao contrário do que as pessoas pensam, de que a gente não pode ficar triste, a gente pode ficar triste e entender o que machucou para depois a gente buscar aquilo que faz bem. Que maravilha! Ah, eu sou feliz! Ah, graças a Deus! Deus me abençoa demais, né? Eu tenho uma música do Daniel que eu sempre ouço, é do que o ser humano precisa para ser feliz. É importante a gente olhar para o lado, tem tanta gente sofrendo, com tantas limitações, dificuldades, então a gente tem que sempre olhar para o lado, para poder caminhar e aproveitar cada momento, né? As coisas simples e a felicidade está mais presente. Olha lá, sensacional essa música, o vídeo também. Eu me emociono cada vez que eu ouço essa música. Porque a gente fica numa correria, né? Não é, Sandro? A gente busca, a gente tem que saber o que a gente está buscando lá na frente. Porque senão a gente, buscando a felicidade, a gente acaba esquecendo de viver a felicidade que a gente está tendo hoje. Exatamente o que falou na matéria, né? A vida é em... Oi, gente! A vida é em permanência. A gente não consegue buscar uma felicidade o tempo todo. Então a gente tem que aprender com os momentos de baixa, depois ser feliz de novo, mas buscar, né? Buscar sempre estar com o alto astral, porque eu acredito muito na energia, gente. Quando a gente está feliz, a gente atrai felicidade, a gente atrai gente bacana, a gente atrai pessoas também que fazem a gente feliz, né, Sandro? E, ó, você quer ter felicidade, é logo mais às seis e meia da noite. Because I'm happy. Programa da Mira. É felicidade nos bastidores, aqui na frente. O que vai ter hoje? Hoje vai ter o nosso querido Real Alfarsa. É. Aquele quadro onde a gente pega o vídeo da internet, sabe? Que a gente testa ao vivo, tal. Vou fazer um negócio na minha unha. Que vai estar bem legal, Sandro. Tem quadro novo também. Um quadro novo chamado Cartas do Destino, onde nós vamos meter o bedelho na vida alheia. Eu e o Rodrigo vamos dar conselhos amorosos. Não que a gente saiba, não que a gente tenha alguma experiência, mas a gente vai falar o que a gente está com vontade aí. Então tem muita coisa gostosa, e eu estou esperando todo mundo às 18h30. Gente, horário novo, tá? Eu sei que já está todo mundo sabendo, mas eu vou vir aqui para repetir todos os dias que eu espero vocês agora no horário do jantar. Combinado, Sandro? Que maravilha! Sempre trazendo coisas novas. É um horário novo que o pessoal que está trabalhando. É oportunidade também daquele público que te assistia no horário do almoço, mas um outro público que queria assistir a Mira, né? Exatamente. Você que assistia na hora do almoço, agora mesmo se você trabalhar, seis e pouco você já está em casa de novo. Se você não trabalha, seis e pouco você também está em casa ali fazendo jantar. Vai ter muita receita bacana. A gente não vai parar com nada do que estava legal no ar, que a gente já tinha tido aí um retorno bom, né? Esses oito anos aí no ar. Então a gente vai continuar e só vai acrescentar coisa nova, Sandro. Maravilha! Seis e meia, estou no ar, tá? Vou descansar mais um pouco. Valeu, Mira! Felicidade para você. Quando a gente deseja, volta em dobro para a gente. Para vocês de casa também. Vamos ser felizes. Valeu! Ó, uma da tarde agora. A gente tem um tempinho ainda. Tem um tempinho para mostrar a sua mensagem, o povo de casa que sempre está participando com a gente. Que felicidade! Olha, que abraço carinhoso aqui, quebra costela. Cada um de vocês, tá bom? Graziella de Aracatuba. Bom dia, Sandro. Boa tarde, boa noite. Já está valendo tudo mesmo. Um abraço para minha mãe e para o meu sobrinho, Brian. Vó e bisneto. Olha a foto deles aqui. Coloca na tela cheia, para o público de casa ver. Que maravilha! Um beijão para vocês. Isso é felicidade, né? Que prazer, né? O netinho, a avó com o bisneto. Mais uma mensagem. Valdé de Votoporanga. Oi, Sandro. Eu e meu filho Luciano amamos o seu programa. Está de parabéns. Obrigado pela companhia. Um beijão no coração de vocês. Quem mais? Marilda de Catanduva. Tudo bom? Parabéns pelo seu jornalismo. A gente almoça assistindo o primeiro Impacto Interior. Estamos aí nos restaurantes, nas casas, no churrasco. Onde tem gente, a gente está lá. Próxima mensagem. Duda de Rinópolis. Bom dia aqui em Rinópolis. Está muito calor. Assisto todos os dias o primeiro Impacto. Estão de parabéns pela programação. Tem mais? Tem! Cleidiane de Catanduva. Eu e minha figa Tayla. Estamos ligadinhos no programa. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Filha linda. Janaína de Promissão. Sandro, estamos ligadinhos. E você, eu e minha figa Gabi e minha mãe Sueli. Está certo. Um abraço para vocês. Obrigado pela companhia. Que maravilha. Olha, você além de mandar a sua mensagem, que diariamente a gente está aqui no ar com as principais notícias da nossa região, sempre ao vivo. Nossa equipe é competente aqui, empenhada para levar a notícia para você aqui dos 202 municípios que a gente cobre. Mas você também pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, o seu vídeo, sugestão para o nosso repórter do povo. A gente vai até o problema aí e tenta uma solução junto às autoridades. Você pode fazer o programa junto com a gente. Anote o telefone. Você que está chegando agora, está saindo para o trabalho. Segura aí, segura o trem. Calma. E vai com calma aí no trânsito depois. Ó, 1798127-8656. Você também pode acessar o meu Instagram, que eu estou lá também, estou no Facebook também, mas estou no Instagram, o arroba Sandro Pires da TV. Entra lá, manda um oi lá, pede um alô. Eu devolvo aqui o alô para você. Queria agradecer a audiência que a gente está tendo em toda a nossa região. Diariamente, nós estamos igual foguete. É só para cima. Não tem real foguete. Uma e três, quase uma e quatro. Queria agradecer a sua companhia. Fique agora com a nossa programação. Eu volto amanhã às 11h30 da manhã. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.